E aí pessoal, beleza? Estamos chegando aqui no bauneário, né? Esse aqui é um lugar de tomar banho e passar o final de semana com a família E aí eu queria mostrar pra vocês aqui o lugar, como é que é legal, né? E aí pessoal, que bacana, passar a semana Vou mostrar pra vocês aqui a paisagem E aqui o pessoal fala que tem até... Não entra aqui não, porque aqui tem jacaré, viu? Jacaré e sucuri, é Tem sim, aqui tem É de verdade, aí tem jacaré e sucuri, sai daí, viu Arthur? Aí é onde a cobra mora É bem aí onde a cobra mora Ui, 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 cobra aí, ui Olha o saco ali, ó Vai pro pai, vai Ai, você é tão bonita aqui, ó Aí pessoal É nosso Um lugar legal Bem-vindos, ali tem peixe, ó Vem cá pra vocês verem Tá ali, vamos lá, olha Eita, acaba Final da tarde dessa Deitado debaixo de uma rede Comendo camarão E uma cervejinha, aliás, relada Diga aí Ferreira melhor Vem cá, vamos ver os peixes, vem Eu quero ir naquele pula Pula, pula A gente pode ir naquele pula, pula? Pode mesmo Pode não Pode Pode ir naquele pula, pula, pula Não, Denílio Não, Denílio Pode não Pergunta pro homem aí Se pode Então pode pular, ó Pode brincar, à vontade Aqui tá funcionando, já? Já? Vem cá, Dedéca Vem cá pra você ver os peixes Vem cá Aí, o pezão de cajueiro Pezão de cajueiro Pezão de coco Vem cá pra você ver os peixes O tamanho desse coco? Meu Deus do céu Tem que pegar com as duas mãos Olha O tamanho, ó Comparado com a minha cabeça Isso é grande, viu? Grande Que coco é se instruindo Que tem bucarada Vamos ver os peixes ali agora Vem, ó desse aqui É, vou mostrar os cachos lá Olha aí, pessoal Os cachos De coco Vem, 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 vem os pema Aqui tem pema, tem tudo Pema, pra quem não sabe Aqui no Maranhão Chama pema Mas pra quem não sabe É roubá-lo Aqui eles criam roubá-lo Nesse lugar aqui, ó Né? Nesse tanque Né? Fica cheio de pema Muito conhecido como roubá-lo Que é que eles criam Pra poder revender ali, né? Num restaurante, né? Mas é É bacana A gente chegou no finalzinho da tarde Tá passeando pro outro lugar Aí a mulher quis dar uma passada aqui Aí vamos ver aqui O pôr do sol aqui E E depois a gente Continua Visitando outros lugares Né? Pra poder Conhecer tudo É Apesar que eu vou ter tempo Vou ter quase o quê? Vou ter uns Vou ter aí uns Uns dois, três meses Quatro meses Pra poder Curtir bastante Essas séries aí Olha aí Pessoal que legal, né? Olha os fichos correndo Você viu, Dê? Olha essa paisagem Nossa senhora Rapaz É isso aí que desestressa a gente A gente trabalhando demais Quando vem no lugar desse aqui Acaba Acaba Desestressa demais Né? Vou estar mostrando alguns vídeos aí pra vocês Pra vocês Tá olhando aí Olha aí pessoal Essa paisagem Esse cara tem uma linda Parece que eles pegam os peixes É muita água né? É bastante bem Maravilha de Deus né? Ainda continua lá né? Uhum É natural Vamos continuar pra ver a paisagem ali? Tá doido? Ali ainda pode Dá sim É um tanto aqui Tá doido? Tá doido? É um tanto aqui 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 Por aí o jacaré gosta desses cantinhos Assim Aonde? Aonde? Não tô vendo não Grande? Vem? É não Nem vi Pega uma pedra na É não É não Se fosse ela ficava assim Na beirinha Assim Como chama esse lugar aqui? Lagoinha 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 O que mais? Hã? É só Lagoinha mesmo Só Lagoinha né? Não sei o nome do restaurante não Mas aí vocês que virem pra Tutóia Maranhão É esse lugar que chama Lagoinha O nome desse Desse lago aqui né? Lagoinha Todo mundo conhece Se você quiser visitar Só é vir aí É legal de final de semana Acho que tem muita gente aí né? Mas eu sou mais reservado Eu gosto mais assim Dessa paz E aí a gente tem Como desfrutar De mais coisas Tem atenção só pra gente Tem Tem direito a uma rede Alguma coisa que o cara queira Deitar E lotado O cara não vai ter essa mordomia né? E outra também Que é a comida fica mais rápido Mais pronta também Mais rápido A comida Se o cara for comer comida Fica pronta mais rápido E aí E aí Que as crianças Estão se divertindo Estão gostando bastante Beleza pessoal Valeu Fica com Deus aí Tenta a duchinha aqui Olha lá Foguetinho Vim de Vim de De Boa Esperança Pra cá De Minas Gerais Gaste 3 mil quilômetros Fiz em dois dias 24 e 24 horas Ligeiro demais De ônibus Acho que ele gasta Mais ou menos Quatro dias Pra chegar aqui 3 mil quilômetros Beleza Depois você me mostra Valeu pessoal Fica com Deus Tudo de bom aí